Missy... Pega a linha do YouTube! Deixa eu colocar aqui nos... Aqui que fora é o Nodds! Esquece! O Esquece, pode ser enjoado hoje! E aí, troca! Fih, ó, segue... Salve galerinha aí da... da AnimoTV! Se inscreve no canal aí, entendeu? Segue meu Insta, underline paulovini, underline... Valeu, deve ser, meu... Um a dez mil seguidor... Curte minhas fotos aí, que eu tô bonito! Aí, depois, como tu segue a ponta do meu filho aí, que tá tentando aí, o Bruno... Onde é que você cai de força? Underline não terá um... O cara fala que tá bonito aí, forçou, família... Ainda não... Vai, vai é bonito! Deve ser, mas... Nossa, aquela... Esse é um confarrão, né, velho? Vou botar pra gravar aqui, fazer a Highlight, hein? Passa a calma pra mim, não! Passa a calma pro monstro! E aí, Guta, ficou feliz? Que bacana falar em Skyload? A última queda não, a área azul... Puxa, Guta, não entrou, cara! Vamos bater em trauta, ele entrou! Salve, galerinha da Nimo! Entendeu? Da boia, cara! Da boia! O cara tá falando no canal do rival aí, cara! Salve, galerinha amarelinha! E falei, nós da boia! Entendeu? Ah, mãe! Meu Deus! Cadê? 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 Não, tá ligado aí, cara! Ah, só tem uma família aí, eu vou amassar com cês, aí cês mandam os dólares! Pera aí que meu irmão todo ficou aqui, mas tem nada de mais! O maluco tá lá em cima lá, só são quatro corno, nunca vi mais! Esquece! Calma aí, calma aí, calma aí! Ah, não! Cada um tá pra nele aí, cara! Tiro dá! Pera aí! Ô, baiana! Separar de baiana, por favor! Ô, campeão! Eita, buguei aqui, ó! Da hora, buguei muito! Ih, eu, então! Nossa, isso aqui tá lagado, né? Salve, Arthur Silva! Poxa, eu ouvi tirolesa, hein? Calma, tá lagado, tá lagado, tá lagado! Você ouviu? Deixa eu ver se você ouviu mesmo, pera aí! Ô, galerinha, animo! O cara tá falando da plataforma rival, caramba! Vou ser cancelado, velho, vou ser cancelado! Meio lagado, uuuu! Cadê, cadê? Dois peito! 150 no oto, deitei dois! Puxa ali, cara! Puxa! Deitei um... 90 no outro... Hoje tem 4v4... Tá em cima! Hoje tem 4v4... Mano, nossa, aquele... Deitei um... Eu tô editando muito, mano! Cê é louco, aprende! Edita em dev no outro, mano! Ó o vídeo aqui! Dá a cara, dá a cara pra lenda! Tô feeling bem... Penei, 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 família! Cê éANDO! Em cima, em cima! Mano, eu tô lagado! Ó o Tô ladinho, irmão! Tô lagado! Nossa, eu peguei a pistolinha pra ruxar nele! desgraçou família desgraçou to lagado ó pode ir mais vai carrega até uma misericórdia não meu deus o pai não amassou de alto ele não sei se é fácil não é pivete quer ver agora também se viu o que eu posto ela no islam nos histórias lá e que eu não posso falar mas se ele for passou no ronco eu e o último com julgando que é isso a carteira que é um dia de vermelho de branco isso é que é que está chegando agora para pegar tudo que é cara a matar o cara aqui que desgraça eu to meio ruim não tô lagado de fps mano porque eu acabei de sair do cs ainda tá entendeu como é que você entendeu ii mano tiraram logo os kits agora que eu vi mano vou comprar um notebook não vou arrumar aquele lá não então devolve ele pra mim então não esse com teclado então hã? teclado devolve o teclado devolve o teclado devolve o teclado devolve o teclado devolve tudo devolve tudo o tempo esquece e o mouse e o mouse tá funcionando o rato você não deu o mouse lógico lógico que tem o rato como não não me deu o mouse não e é porque quebrou mano é quebrou é quebrou nossa que susto ele caralho lá em choque o rato despeitada e de alguma arma de ruxo aí boa não não conheço não conheço não deixa eu dar uma de ruxo pra quem não ruxo ruxei 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 150 num mato deitei um deitei dois tá coisa boa achei uma família família opa onde está a mano apontou todos é como é que é o nome desse bagulho esqueci mas mas é isso brasileira mestre dos nomes esquece de reneguês aí que é carona de reneguês aí ô Augusto vem magsett ok vamos ter 37 caras nesse mapa os cara tá tudo dentro da casa não é possível não vejo um banho fora da casa tá poxa bagulho que é do meu lado parece x-training parece x-training de um teammate que eu conheço é que os cara é meio mau baile tá ligado com nem falo o quente o cara é oito do carro e vai continuar mesmo bug no demonador o disse que é o cara aí que são meio mau baile de uma rda aí né nem falo quente puxa capa puxa a 50 caralho eu dou um capim de um capim de álcool sim eu quero que vocês vão ver eu vou dar esse coisa vocês vão achar vou ficar porque eu tomo sempre um 180 de dano quando eu tenho que fazer é que cê é meio mobile não sabe dar um tiro de álcool é claro fi claro aqui vai ser só um tiro rápido aqui ó olha o leque tá posta logo menor aqui e aí tá nem nossos caras me virou o solo mano vamos ruxar tudo cadê esses mobile ae morri morri vamos lá vamos lá acabar o mobile de cegla eu preciso jogar com a minha personagem na casa comigo estamos chegando uns 10 minutinhos aqui na casa que eu tô ca amarela é a de capa aqui de capa aqui tá um tiro aqui muitos caras aqui tá lá deitem um só peito virou o arbusto virou o arbusto mano tô lá perto ficou ficou pra mim todo a casa branca aqui ó a casa branca tá em cima tá embaixo tá um vira moita desgraça não eu matei a mano meu boneco não vira moita nunca garra tem mais um aí tem alguém nossa mano que leg tá horrível jogar assim tem um ai tá aqui boa Tô rilando, família Miado Dá um tiro Peraí o Nogueira, vai salvar Morreu Esse cara, esse cara Que mais cara, família Eu não sei finalizar os dois O pai é bom de Alpen, mano Eu vou ficar no seu lado Enquanto isso Nossa, pensei que eu tinha apagado Telo bom Ué, mas eu não tô vivo Como é que eu vou ter lá o bom Se eu não tô vivo Eu que só veio Aqui a prova, lá tem bala de óculos Peguei meu pai Quero é bala de IP40 Aqui tem, aqui tem Não, achei, achei 200 agora Nossa, estou aí Segue a K.O. aí, família Ô, tem cara aqui na frente Aonde? Vamos pegar pedra aqui, ó Vai catar todo mundo Ai, mina Certeza, Gustão Aqui, ó Posso passar qual você essa semana, hein Você, no meio, Gustão E quem é o outro? O Spider? O Spider não tá mais Não, não tá mais O Spider O Felipe não tá mais Então tá só você No meio Quem mais? O GB? Sim, GB Vou jogar pra vocês Essa semana, então Ó, ó, ó A pedra Meu Deus, ele vai ficar mirando Até tomar um tiro na boca Errou Errou Você é meio bom, né, mano? É só aí, né, vida? O cara é meio bom na Alp, fã Não esquece Meio? Nossa Como eu tô tomando Pegou pecuária, enterrou tudo Peito, peito, peito Errou Gelo Um pé durão Gelo de mucata Quem tá vivo? Gelo de mucata Eita, quem que? Opa, negra, cê tá vivo por enquanto, né? Olha uma cor, pai Eita, negra, cê vai morrer crua, hein P.K.B.T.1 LK, junta com nós aqui Que tem muitos caras vindo lá de baixo Beleza, beleza Tô em, tô em Dá onde? Dá onde, pô? Lá de baixo Lá em cima, lá tem cara também, né? Não sei se você tá falando Em cima da onde? Lá no 30, mano Eu tô vendo no mapa, ó Lá, agora é 345 345? Tem eu no trailer Ou é a impressão minha? Ah, tem Me tiro no mapa ali, ó Me tiro balão Beleza Lá vai, mobile Dois dedos, ruxa Ó lá na pedra, ó Miro, miro Eita É isso aí Aaaaaaaaa É isso aí Mira, realmente Meu Deus Ai, ai em Gelo, 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 gelo... O cara deixou o suporte morrer, mano. Esses caras tão trolando. O cara deixou o suporte na line morrer, entendeu? Nós já deixamos o bobinho do rush morrer no começo, tudo bem. Meu time cansado. Cansado, né? Mano, agora que eu tô morto, agora que eu tô morto, eu não lago, velho. Não, mas tem um tiro de 319? Os caras são meio bons no peito, hein? Vai, rapaz, Gustão, ficar com Deus. Essa cara aqui, ó. Aí doeu. Os caras só da peito, cara. Meu Deus. Nossa, isso é um... Parece o Guga. Ai. Não, não falo nada pro Nogueira, mano. Só pergunta quem carregou. Olha isso, meu. Pensei quatro. Perdi ponto ainda. Ó, eu acho que o palo tem que ser o suporte da 3 peito. Não sei. Só acho. Não, ô Nogueira. Cadê o... Cadê o Gusto? Cadê o Gusto? Ô, Nogueira. Esse é a Brilha de Alphic comigo. Vai, vai, fala. É, deve ser... Você é meio cansado. O cara dá um tiro de 300 e acha que é bom. Não, não. Tira um tiro de 300 e aí... Ô, Vira. Meu Deus. Como é que o cara consegue dar um tiro de 300, cara? Fala pra mim. E você? Quem matou quatro e quem matou um? É lógico. Entende. Eu vou lá também. Você entende, porque... Salve, galerinha da Booyah. Ah, dessa vez falou certo, família. Tire o dono da Nogue TV aí, porque... Você tá ligado. Esse cão... Nossa, o Oriente East, mano. Nossa, família. Vocês tiraram o cara, mano. O cara tá pedindo pra jogar aqui, família. É, eu fiquei com boa dó. Aceitei. Nossa, família. Não foi eu que tirei, não. Ele que caiu, não foi? Mano, só sai daqui a pouco. Daqui a pouco tem um 4v4. Ô, mas se amanhã eu ficar aqui, não? Eu vou pedir um Mac, mano. Vai pedir um Mac pra nós? Ô, Nogueira. Deixa eu ir aí. Convida pra ir pra sua casa, vagabundo. Você nunca mais vê, você nunca mais vê. Ô, tem cara que passei uma semana. Me chama aí pra sua casa. Parabéns. Eu vou ver. Domingo. Domingo, então. Domingo não dá, porque eu vou lá na Vick. O cara tá trocando, mano. Não chamam mais também. Não fez mim na família. O cara não chama mais também. Vamos lá, na Vick. Você quer ir? Você vai passar aqui pra buscar? O quê? Vai passar pra buscar? Não, eu vou com a Gabi, caralho. Não, não, não. Eu tô... Eu tô livre de problema, família. Família, não quero problemas. Entendeu? Ô, Skid TV, Gabi. Tô off, família. Ah, mano, vocês vão sem pet, cara. O único que tava com pet saiu. Ah, não. É, o único que tava com pet e não expulsou. Bom, pelo menos os caras também não tem o pet, né, mano? Eu espero. Os caras também estão. O bom que os caras também estão. Os caras é meio cansadinho, né, mano? Olha a skin dos cansados. Ainda bem que os caras também estão... Nossa, deixa eu botar pra gravar aqui. Calma aí. Deixa eu fazer um highlight. Travou, voltou. Pronto, botei pra gravar. Tá travando tudo. Travou tudo. Mal de mobile com o tecla. Trava. Nossa, mas não dá pra fazer live e gravar ao mesmo tempo, não, velho. Sem maldade. Não dá, não. Olha isso. Nossa, viado. Parece que eu tô fazendo live. Porque se o seu tá travando, o meu tá congelado. Não, mas eu saí de um jogo pesado, mano. O bagulho aí, mano. Só no hiper cantear. Saltou sem arma, vou no soco, foda-se. Olha o virgem aqui. Já tropeçou, tropeçou. Eu quero a arma, não. Mag-7, pode vir qualquer um. Lagou, lagou. Na casa, na casa. Na casa branca aí. Bugando um pixel, bugando um pixel. Dei capa, 140. Vou vixar lá, mano. Só um doido, só um doido. Tô indo, tô indo, calma, tô indo, tô indo. Tô chegando com os refri. Outro squad, mano. Outro squad, mano. Deixa eu ver o que tem aqui, deixa eu ver. Boa. Vou amassar os caras lá de cima, lá de cima. Adi, o que é isso, as pessoas? Calma aí, deixa eu me sentar na cadeira aqui, pra ficar com... Gostosinho. O que é isso, o que é isso, as pessoas? Não, mano. Oh, meu Deus. As pessoas, direita aqui, mano. Deitei um. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Cheguei, cheguei. Já matou o cara. Chega, chega na cadeira, chega na cadeira. Você já não matou, você já não matou? Não, não matei, não. O cara tá engraçadão. Eu tô falando, vim, pé, banco. Quer dizer, você era. Dei dois peitos. Caraca, deu um tiro maluco, entrou na parede? Tá aí, mano, tá aí. Procura, procura. Procura o que você acha, cara. Tá ignorando, então. 150, eu dei 150. Vou jogar de real, vou jogar de real. Misericórdia, meu irmão. Quem deu 377 na última? É, agora ninguém fala, né? Que, mano? Pelo caralho. Vai ali cá, eu não joguei muito na última. Já vou. Então, Nogueira, quem é o suporte da frente feito agora? Quem é o suporte? Se pegar na iFood, talvez, na promoção, tipo assim, pra família, tá ligado? Aí você vê... Hã? Olha os caras querendo ruxar em nós, mano. Sim, cara. Meu Deus, já pedi pra eu... Vamos lá matar três peitos lá fora. Entendeu? Ô, mano, o Maloca falou pra nós ir no playground, nós foi lá, vocês não estavam lá. Vocês foram ruxando e os caras, né? Vocês safados. Não, não para a mira, não. Os caras são muito leão, mano. Só tem que seguir calmo. Então, não, mas eu falei pros caras. O Maloca chegou no Discord. E aí, vamos se trombar no aberto de posto e playground? Aí nós falamos, vamos, com certeza. Aí nós foi lá e eles não estavam. Aí eu fiquei abalado. Era única chance. Mano, o Maxim tá muito lobado, mano. Ah, mano, o Maxim é uma desgraça. Ouvei um bagulho de troca de token hoje, mano. Troca de fragmento. Peguei 18 mil fragmento no bagulho. Já gastei tudo. Fragmento do quê? Fragmento de tudo, mano. O cara quer comer aqui, troca. Hoje, porque agora, os caras tiram o bagulho de... Sabe aqueles... Aqueles bagulho de upanível roxo, amarelo, dourado... Os caras tiram tudo. Dois peitos. Eu tô sem bala de SMG, mano. Eu tô sem bala de SMG, family. Family. 150, deitei dois. Tem sound. Não morra aí. Nossa, legal que eu tô no aberto do morro. É, boa. Aí você vai morrer cru. Os caras te viram, King? Não, tá sem. Tá vendo um outro. É um outro que faz de boladão, ó. Que lag. É um outro que faz de boladão. Daquele tema. Acho que os caras tá dentro de Puchinok, mano. Porque eu vi um gelo lá pro fundo, lá, mano. Mano, tem um cara aqui pra direita, Pivete. Então, é... Tila Angelica, ó. Ah, não sei. Eu não tô vendo. Mas eu sei que apareceu no mapa. Ele tava pra cá, ó. Vê que o pai tá de mag-7. Olha lá. Ele tá tirando. Pera aí, mãe. Eu acho. Tem um aqui comigo, aqui. With me two people. Eu vi uma movimentação. Não sei se era cara. Na esquerda, soube no morro. Tem 28 horas de dano, matéria. Tem um cara lá no fundo, atira. Tem um cara aqui. Que é meio bobo ele aqui, ó. Tropeçou, tropeçou, família. Tropeçou. Matou a nogueira. Dead, dead. Tropeçou, tropeçou aqui. Dead, dead. Ó, tem outro. Tem mais. Tem cara aí. Vai dar dead. Dei peito. Tem na direita aqui, family. Na direita. Na direita aqui, no skipinho lá, family. Dei capa, dei capa. Vou tomar aposta. Não vou, vou tomar, não vou. Nossa, é o king da... O cara pegou aberto aqui na garagem comigo. Garage comigo. Tô descendo. Não, indis moment. Deu capa, não deu capa. Two people, two people. Dois capa caiu. Dead, nox. Dead, nox. Dois capa caiu. Tomou de barra. Tomei de barra, tomei de barra. Oh, 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 um motinho. Ah, não. Lá de baixo, lá de baixo. Tocou, vem, 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 vem. Pode vir, pode vir. Vai salvar, vai salvar minha kill. Vai salvar minha kill. É deles, não é? Sim, dei na parte. Salvou minha kill lá embaixo. Gelo vermelho, gelo vermelho. Tem no moho demais também. Tem no moho demais também. Gelo vermelho salvou. Tomei da direita, tomei da direita. Tomei da direita. Meu Deus. Direita na árvore, direita na árvore lá. Nossa, molequeira. Dá pra salvar, não. Morri. Bota gelo aqui, alguém. Bota gelo aqui, alguém. Ninguém vai botar gelo aqui. Recua ele, caralho. Mata ele. Boa. Nossa, tem três caras. Eita, e Deus, a granada. Salveu aqui. Calma aí, meu caralho. Ai. Salveu, Pablo.